Música Aleluia 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 Hallelujah! Os Kuru Azevedoresら, AKO vos dois dê um dos. Os Kuru Azevedores, Os Kuru Azevedores, Os Kuru Azevedores, Os Kuru Azevedores, E aí E aí Amém. Não há nada de ser humano, não há porra. Não há porra. Mas o que a gente faz é? É porra. Você pode vir a 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 porra. Não é por um problema. Não há porra. Então há porra. Então há porra. Uma manta mãe é um pai, como um pai, um pai, um pai, um pai. Um pai, um pai, um pai. Um, se eleva um pai, mesmo que eles animem a ver que há um pai. Não há nada que eu não conheço. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11. 1, 3, 4, 6, 7, 11. 1, 3, 4, 7, 11. 1, 4, 7, 11. 1, 4, 7, 11. 1, 4, 7, 11. 1, 4, 7, 11. 1, 4, 7, 11. O poder ir embora não o poder ir embora. Lemnemos que esse ritmo está na verdadeira, mas ele fica rindo. Quando ele está lá na verdadeira, ele está no poder ir embora. O que é que Deus quer dizer? O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Os filhos estão no cérebro. Deus, Deus... Quando você quer conhecer dela, você pode mexer em mim. Você pode mexer em mim. Então quando você estiver mexer no meio do que mexer. Amém. 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 O que você conhece? O que é que você quer dizer? Não é possível? Não era possível. Um mensagem na sua casa. Não era possível. E aí, o que é isso? Ele diz, E aí Amém. 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 E aí E aí O que é isso? 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 O que você tem a fechamento? A fechamento de porat? Não podemos cair na fechamento de porat? Eu tenho a feela! Eu tenho que dizer que meu nome não사를 mais mineiro. Eu tenho que dizer que a fechamento de porat? A lei rável então! O que as pessoas estava fazendo isso para você? O que vocês acham? Amém.